Ó, é o seguinte, antes de começar a assistir esse vídeo, para a pausa, clica no link que tá aí no topo da descrição e assiste a semifinal que eu joguei contra o Zigueira Porque vai ter spoilers aqui, tá? Então se você está assistindo, não vá nos comentários desse vídeo, não vá nos comentários do vídeo de lá Apenas pause ele, clique, assista o vídeo da semifinal eu jogando contra o Zigueira e depois você volta aqui, beleza? Pra você não ficar com isso pesado, eu vou esperar você pausar, pode pausar, beleza? Enquanto isso eu vou ficar aqui, olhando pro nada Eu tô jogando o joguinho do biscoito ainda que eu falei do outro vídeo, eu ainda tô jogando, né? Esse vídeo eu tô gravando mais ou menos uns 30 minutos depois e eu tô produzindo bastante biscoito por hora Eita, pô, tô produzindo 18 mil biscoitos por hora, bom, então vamos lá! Agora que eu imagino que você já pausou e já assistiu o vídeo da subfinal do Lá de Zó Fiquei, Brasil, meu contra o Zigueira, você já sabe, amigo! Rumo a final, jovens! Sim! Dá pra acreditar? Não dá, né? Bem, antes de tudo eu queria falar que essa partida foi, sem dúvida, a mais importante do campeonato pra mim Porque além de um grande amigo, o Zigue é um ídolo master, sabe? Eu acho que ele é absolutamente um dos melhores produtores de conteúdo do Brasil Ele é com certeza um dos melhores jogadores do Brasil, um dos melhores gamers do Brasil, um dos mais completos E foi da hora, né, amigos? Vamos considerar aí que não foi sorte, né? Não foi cagada realmente, tem um fator sorte bem envolvido de maneira geral com o Legends Que é a parte do sorteio do negócio Mas a gente tem que concordar que foi muito legal Analisando bem a partida Bom, o Zigue escolheu, obviamente, o carro-chefe dele, né? Não só no Log, mas em tudo que é o FPS, em especial o Counter Strike Eu não tinha condições de encostar no Zigueira Eu sabia que o Zigue ia escolher o CS Bem antes dele escolher, até mesmo, né? Porque é óbvio, né? E é o melhor jogo dele E ele fez certo, assim que funciona, né? Tem muita gente fazendo mó mimimi Tipo, ah, ele só escolheu Mano, ele tem que escolher o que ele vai ganhar, com certeza O Zigue escolheu o jogo certo, né? Que é o CS Eu, alguns dias antes, eu comecei a treinar O Drizzi tentou me ajudar Treinei um pouquinho com o Silvio Santos e o CS também Mas a gente sabia que não tinha muita esperança Era realmente só pra não fazer muito feio Acabou que nem isso deu, né? A minha estratégia ali foi pegar realmente o ponto fraco do meu adversário Acho que eu mantive esse padrão durante todo o campeonato Agora que eu escolhi o Gang Beasts Porque eu sabia que ia surpreender o Zigueira Eu imaginei que o Zigueira fosse pegar Rocket League Aliás, eu imaginei que o Zigueira imaginou que eu fosse pegar Rocket League Então eu pensei, cara, talvez o Zigueira tenha treinado Rocket League E Rocket League pode dar Zebra Mas o Gang Beasts não Então eu peguei o Gang Beasts, que eu tinha uma noção de como jogava E aí eu consegui segurar as pontas ali no Gang Beasts Não sei se tem muita dificuldade Então o finalzinho começou a pegar a mãe O braço começou a descansar daquele joguinho E aí aconteceu o que já era óbvio Que a gente viria pro jogo de desempate Eu não sei Quando eu tô gravando isso aqui Eu não sei se o Log Eu não assisti o vídeo ainda, né? Então eu não sei se o Log colocou a etapa do sorteio E no sorteio A hora que puxou o primeiro jogo Foi o Towerfall, né? Que também é um jogo que eu jogo muito Eu tinha falado já pro Zigue que eu jogo muito Towerfall Na hora que saiu o Towerfall Ele nem pensou Ele vetou E aí veio o segundo jogo Eu ainda tinha um veto, né? Então eu tava bem ciente de que eu só vetaria Se saísse o COD Ou talvez o Project CAR Se caísse, por exemplo, o FIFA Que eu sei que o Zigueira joga Eu aceitaria porque eu também jogo Então eu sei que ia ser pau a pau E esse lance foi um final muito legal Mas é aí que eu falei Quem tá parado da sorte Caiu o Mortal Kombat Na hora eu pensei um pouco Porque o Zigueira também sabe jogar jogos de luta Como eu falei Ele era, acho que o competidor é mais completo Mas o que me fez manter a decisão De jogar o Mortal Kombat Foi o fato de que o Zigueira não joga Play 4, né? Então eu nem fui pelo jogo Eu fui mais pelo console E acho que o resultado ficou óbvio Realmente eu joguei muito o Mortal Kombat Principalmente no Play 4 Há um ano atrás Eu fiquei um pouco preocupado ali A gente jogou uma partida Sem valer nada Pro Zigueira pegar direito os comandos No controle do Play 4, né? Então o botão de bloqueio Alguns golpes do personagem dele E a gente foi pra partida final E aí eu consegui ganhar E aí valeu muito Porque se você não acompanha o meu canal Naquela época Eu trouxe bastante até vídeo Do Mortal Kombat, né? Então, amigos Tamo no final, jovens Quem diria? Pois é E aí foi tipo zebra, né? No final das contas Eu fui meio que zebra Mais pelo processo Mas como vocês puderam ver no jogo Fui realmente bem equilibrado Bem equiparado Fiquei muito feliz De ter jogado contra Zigueira E muito honrado De ter jogado contra Zigueira Foi realmente muito bacana O clima de amizade Se manteve antes e depois E eu acho isso muito legal E como você sabe A gente provoca todo mundo A gente fica provocando um Provocando o outro Mas isso não quer dizer nada, né? São sempre brincadeiras E eu tô muito feliz, jovens Enfim Vamos pra final Esse foi o último vídeo Que eu gravei Porque agora é final Bom, vocês vão saber mais Pelo canal do Legends Eu não vou falar mais muita coisa Lembrando Tem agora A próxima partida de semifinal Que é Damiane Vilhena E aí vai definir Quem vai pra final Com nós Patifaria Patifaria Tamo junto, moleque Muito obrigado a todos vocês Que confiaram Muito obrigado a todos vocês Que começaram a torcer Agora que a gente se transficou Pra final Muito obrigado Pelo apoio, molecada Eu conto com vocês Agora na final Eu estou como Aqui, ó Coração Tá travado, tio Tá travado É nóis, molecada Quero vocês na final Vamos levar essa Porque é pra vocês Tamo junto Um beijo Na bunda Até a próxima Fui Ops, pera aí Só agora editando o vídeo Que eu percebi Que eu não avisei Que eu estou ao vivo Na Azubo.tv Barra Patif Comemorando Esta vitória Jovens Então sim O link tá aí No topo da descrição Eu te espero lá Azubo.tv Barra Patif É nóis Um beijo Fui Um beijo Obrigado.